Tá viciando as minhas coisas, puxando no meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver, e eu preciso tanto te dizer Que eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Tá viciando as minhas coisas, puxando no meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver, e eu preciso tanto te dizer Que eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta